O problema não é a tecnologia, o problema é as pessoas estão um pouco cansadas das promessas políticas, das promessas das pessoas que realmente guiam os partidos, os governos, etc. E, portanto, daí temos taxas muito baixas de adesão ao voto, ou de votar, etc. Cada vez mais há um certo sentimento de, não, o que nós temos de dizer é independentes, candidatos independentes, candidatos que nos verdadeiramente nos representam, etc. Portanto, eu não vejo isso tanto como o aspecto de usar ou não a tecnologia, mas mais o que é a relevância do que os políticos promessem, o que fazem e realmente os dados reais que as pessoas podem ver e dizer como é que isto melhorou, como é que realmente, it's my personal life, os meus amigos, a minha família, como é que nós recebemos estas ofertas políticos ou dos governos e acho que essa relevância é muito mais importante de qualquer canal tecnológico ou não, ou menos tecnológico que é usado. E aí